Eu vim para uma coisa normal, onde acho que ia só assinar alguns livros e a gente sempre fica assustado quando é chamado para esse evento, porque se não vê ninguém, você sai com uma cara de cachorra fora do cio, porque cachorra só é bonita no cio, né? Mas vem muita gente, vem animação, coisa organizada por Ramos Silva, você tem que ter cuidado, né? Porque ele sabe fazer as coisas, desde o jornal A Voz do Planalto, você pensar direitinho o que é, camarada, preparar um negócio daquele com todas aquelas reportagens, com todas aquelas figurinhas, com todo um jornal de qualidade, você não vê a foto com o olho bucho, está tudo no lugar, e Ramos faz isso de uma forma espetacular. Ramos é um herói nacional. É um perfeccionista. É um besta-fera, é a bala que matou Getúlio. Uma pergunta em cima desse tema de jornal, e você faz rádio, comunicação, não é de hoje, mas a gente sabe que hoje a gente tem um dispositivo que é a informática, o mundo moderno, e o jornal impresso, ele tem sofrido bastante. O Ramos tem um jornal aqui na região, que já são 19 anos, eu até conversava com ele essa semana no ar, e dizia que quem faz jornal impresso vai ter que se reinventar. Você vê com preocupação essa situação de jornal impresso, ou você acha que vai sobreviver a toda essa modernização? Eu acho que algumas coisas vão sobreviver. Eu acho que a forma de botar, se você pegar o jornal de Ramos, ele já tem algumas coisas que lhe atraem, além do normal, do que você lê. E acabar não acaba, ele vai encurtar. Você veja, o jornal O Globo agora bateu a Folha de São Paulo em vendagem, mesmo tendo caído 40% em vendagem, na verdade. Mas, quer dizer, quem é muito grande vai ter que se adequar, se mexer e se organizar. Quem não é muito grande vai ficar sempre com sua pitoquinha de fora. Geraldo, satisfação tê-lo aqui no giro e com toda a imprensa aqui da Mata Norte. O que eu disse e o que me disseram, tem mais do que no livro? O que eu disse e o que me disseram, de princípio, não é um livro só, são dois livros. Há algum tempo, muitos amigos meus, muito queridos, Ivan Maurício, Fernando Veloso, isso é coisa de quase 15 anos, com esse negócio se mexendo aqui. É, há 15 anos, ou 20, que ele dizia, vamos fazer a tua história. Eu achava essa coisa de biografia uma coisa muito arrogante, uma coisa feita para grandes personalidades, não me sentia com peso para ser biografado. Mas eles achavam que isso iria dar certo. E, se terminou, o Eugênio Jerônimo, que é um professor importante, me falando, eu não quis dizer não a ele. Ele falou, olha, então façamos o seguinte, para não ficar só a biografia, que eu acho uma coisa muito pedante, vamos botar coisas que eu vivi no programa durante muito tempo. E aí a gente faz o que eu disse e o que me disseram. E você aceita, então, dentro dessa biografia que você faz, na cabeça do livro. Ele aceitou. É bom dizer que a parte dele é muito elogiada, para você ter ideia, estão fazendo um filme aí. E quando o cara me convidou para fazer um filme, eu tinha assistido o filme de Luiz Gonzaga e tinha passado de Exu, e perguntei ao pessoal, olha, aqui deve ter sido um inferno com esses atores todos aqui, eu vi o filme. O cara disse, não, rapaz, eles não vieram aqui, não. Enfim, eles gravaram o filme inteirinho, de Exu, sem Exu, sem nada. Eu disse, então, o meu filme vai ser assim. Eu não vou fazer nada e o filme sai. Puta que pariu. Rapaz, é um inferno. Eu já fui para Pesqueira, eu já fui para Mingoso, o camarada já foi, já foram para a rádio, passaram três dias. Querem dormir lá em casa, cacete. Então, é um negócio trabalhoso, por conta do livro. O livro, na verdade, eu realmente, digo, eu não sou mais o mesmo a partir do livro. O livro me deu alguma coisa a mais, me passou a fazer conviver. Eu estaria aqui, de jeito nenhum, essa hora, pelo sono, pelo cansaço. Mas tem alguma coisa que ele traz a mais, muito mais do que vender o livro, é conversar com pessoas. Está aí, presidente da UAB, médico falando de tal, tal, falando de tal. A gente tem sempre uma ideia, quando a gente está na rádio, que está nos ouvindo o caminhoneiro, que está nos ouvindo o taxista, a mãe de não sei o que. A gente não tem uma ideia firme dessas pessoas de tanto poder, de tanto prestígio, que nos escutam. O livro está me fazendo chegar até elas, está me deixando mais cuidadoso. Geraldo, você nunca quis fazer televisão. Iniciou ontem, parou, não quis. Veja, televisão, eu cheguei a fazer um tempo, mas eu estava dizendo, queriam que eu fosse fazer novamente, eu fiz com o Graça Araújo, com o Raul Ney Santos, mas primeiro que nunca me senti bem. Aquilo era como se você pegasse uma metralhadora e apontasse na minha frente. Eu não gostava daquilo. Até disse a rádio, olha, ou vocês mentiram desse negócio da televisão, ou eu saio dos dois, ainda naquele tempo, havia espaço de ir para outra rádio, não sei mais agora, porque está todo mundo saindo e ficando desempregado, mas a televisão, ela é realmente massacrante. A mim, ela não interessa. E naquele tempo, eu estava com 30 e poucos anos, pesando quase metade do que peso hoje. Então, quando você vê a imagem, que você não gosta da sua imagem, vê de novo, então, puta que pariu. Quando você liga uma câmera na minha frente, isso é uma câmera, né? Hum, não. Geraldo, agora mais, 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 e com relação ao jornalismo impresso, que você até andou fazendo uma coluna, um baião de dois... Eu faço, eu faço para a revista, eu faço para a revista algo mais, a coluna baião de tudo, é baião de tudo. Vai ser baião de tudo. É. No jornal do comércio, aquela coluna foi líder de leitura. Mas era muito trabalhosa, com a dificuldade de você escrever na quarta-feira para ela sair atualizada no domingo. Isso é uma masturbação, é uma coisa da distância. Aí, resultado, eu parei de fazer, algo mais é mensal, e aí eu estou fazendo algo mais. Houve um tempo que eu não tinha carro, e eu não sei como, eu chegava na rádio 4 horas da manhã, eu tenho uma vaidade enorme de estar já para ir embora, e ter trabalhado sempre de madrugada, e nunca faltei, e nunca cheguei atrasado. Sempre alguém que ligou, eu estava lá para dizer minha bestilhinha. Como era que eu estava chegando ali, só Deus sabe. Então, houve um tempo que eu não tinha carro, e eu chegava sem carro. Depois eu chego de carro, mas eu chego hoje na rádio 3 horas da manhã. O Círio já está até pegueando lá, esperando. Não, o Círio chega depois de mim, o Círio pega primeiro do que eu, mas chega depois de mim. Uma vez ou outra, o Círio tem sido o meu maior concorrente, porque já tem acontecido, eu trabalhei com o Biraci, na Rádio Clube. O Biraci pegava de 5, eu pegava de 7, eu cheguei primeiro do que ele. Então, eu teve um tempo, certamente Ramos vai se lembrar, e fiz isso na Rádio Olinda, fiz isso na Rádio Clube, fiz isso na Rádio Jornal pelo menos mais 3 vezes, que nas festas de ano, eu fazia um programa ao vivo com 40 horas de duração. E tinha uma mulher que anotava essas portas, eu tinha, eu mandava pra você. O meu agora, né? Dona Nilce Guerra, parece. Rapaz, a minha pergunta é como é que eu aguentava fazer aquilo, rapaz? Mas olha, o tempo, eu continuo gostando, mas as coisas não gostam mais de mim, como gostavam antes. O tempo vai lhe segurando, vai lhe puxando. Uma coisa é você ter 20 anos, outra coisa é ter 30, outra coisa é ter 50. Então, realmente, hoje, eu, até há pouco um amigo aqui me disse que tem umas coisas gravadas daquele tempo, eu estou querendo ouvir como eu fazia naquele tempo, porque naquele tempo o corpo permitia. Hoje o corpo não permite mais. Hoje, só me chamam pra cama e pra dormir. Tchau, minha gente, um abraço.